Este mundo eu não sou, vou em busca do meu lar, vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou desse lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar, vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar, breve meu barquinho vai, pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto, além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia. Meu piloto é Jesus, lá nas praias eternais. Quão lindo é o meu lar, vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca, jamais, no infinito vai brilhar, vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois na senda foi gloriosa, Jesus Cristo nos conduz. Amém. Amém.